Bem-vindos a mais do Pré-Special. No programa de hoje eu quero falar sobre Saguaro, o mais novo lançamento da Editora 85, do selo Loro Bono Fumetti, que é um selo que algumas histórias vão sair dentro dessa nova coleção, junto com o que a gente tem da Editora 85. Ele mantém o mesmo padrão de qualidade, é uma história, é um formato mais simples, embora formato italiano, é um formato bem simples, só com as histórias e com os textos extras, os textos na verdade introdutórios que vem em cada edição italiana. O Saguaro, ele é uma série que foi lançada, é criação do Bruno Ena, e é uma série que foi lançada entre maio de 2012 e 2015 na Itália, totalizando 35 edições, que aqui no Brasil vão ser publicadas em 7 volumes. Cada volume desse tem 5 histórias italianas, o que dá 480 páginas. Então é um calhamaço interessante, um ônibus, por assim dizer, mas a Editora 85 já está preparando outros ainda maiores, como em outros programas a gente já conversou sobre isso. O Saguaro, ele se passa em 1973, é um período de grande ebulição cultural, social, a gente tem várias manifestações para direitos civis, direito das mulheres, direito dos negros, também é um momento onde a gente percebe que todos aqueles acontecimentos do final do século 19, que a gente via em Tex, via em Mágico Vento, sobre as guerras indígenas, que não acabaram bem para os povos originários, se desenvolveu de uma forma ainda pior. Sabe, se o final das guerras indígenas, no final do século 19, eles fizeram, ocorreram alguns acordos, algumas reservas foram mais formalizadas, essa separação, essa sociedade completamente separada dos Estados Unidos, uma sociedade vista com enorme preconceito, ela ainda vai sofrer muito mais com questão de pobreza, questão de desunião, inclusive questões de avanço sobre essas terras que foram reservadas para esses povos, as poucas terras que foram reservadas para esses povos. bem, nos anos 70, a gente tem mais movimentos também entre esses povos originários, entre os movimentos indígenas por, é, luta por direitos, direitos de existência, direitos sobre aquele local onde eles vivem e mais, mais chance de sobrevivência. Saguaro vai pegar justamente isso, a gente vai acompanhar esse cara que, ele tem um apelido de Saguaro, mas chama Torque Cheyan, é um navarro que, durante a infância, a juventude, ele teve vários problemas policiais, sendo um rebelde, depois participou da guerra do Vietnã, o que ele acabou se descolando da sua cultura original, dos navarros, tentando, bem, por brigas dentro da família, que isso vai se desenvolver ao longo da história, mas, quando ele participa da guerra do Vietnã, ele vê também o quanto, ou ele constata, ele confirma o quanto o homem branco também é um desgraçado completo. Os grupos que ele participa, aqui a gente tem, como são cinco edições, se dá para explorar mais o personagem, a edição número 3, por exemplo, ela começa mostrando esse, uma das histórias, um dos momentos no Vietnã, onde ele, o grupo dele, que estava, era só um grupo de batedores no Vietnã, eles fazem um massacre completo numa aldeia vietnamita. E o Saguaro, ele se sente pessoalmente agredido e acaba descontando e matando todos os seus companheiros de exército. Bem, a edição número 3, acho que foi a edição que mais me chamou a atenção, porque ela sai um pouco da continuidade de Saguaro. Na história de Saguaro, a gente vai acompanhar, como eu disse, esse Tork Sheean, o Saguaro, que volta para a cidade de, para Widow Rock, que fica no Arizona, uma reserva, Navarro. E, bem, nesse retorno, ele acaba se envolvendo, volta a se envolver com o policial, que não era, de forma nenhuma, amigo dele. E, nessas cinco primeiras edições, a gente vê um movimento do próprio FPI de criar um destacamento ou de juntar, pegar várias pessoas desses povos originários, vários desses indígenas, e criar um batalhão de indígenas para atuar justamente nessas reservas, para fazer justamente essa conversa entre o governo estadunidense, o governo dos Estados Unidos, e essas outras nações que vivem dentro dos Estados Unidos. É um movimento também contra, que às vezes ressalta, mas que tenta ir contra o preconceito à xenofobia que existia, bem, existe até hoje, mas esses anos 60, 70, a gente vê os primeiros negros entrando no FBI, os primeiros indígenas entrando no FBI, então a gente vê essas outras populações que vivem nos Estados Unidos, que são segregadas, que são ignoradas muitas vezes, e recebem violência dos brancos, que existem nessas outras instituições. No Saguara, a gente vê esse início do FBI tentando trazer e criar grupos indígenas dentro do FBI, mesclando um pouco mais e melhorando a relação entre essas várias populações que estão em extremo e constante conflito. Aqui no Brasil também, a gente está sempre em constante conflito. Bem, não precisa falar nada, é só você ligar a televisão e ver como os povos originários estão sendo massacrados, e como as pessoas que tentam se envolver e que tentam evitar que os povos originários sejam massacrados, eles também são massacrados por causa de dinheiro, por causa de garimpo, por causa de caça ilegal, por causa de pesca ilegal, tráfico de drogas e todas essas coisas. Claro que dentro dessas populações também tem uma ou outra pessoa que quer tirar vantagem nisso. Afinal, somos todos humanos e temos, apesar das nossas culturas, diferenças culturais, existe a ganância em alguns pontos. E aí, dentro do Saguara, a gente vê algumas distorções em líderes indígenas que fariam essa conversa entre a população, entre os povos originários e os povos invasores dos Estados Unidos, os brancos, essencialmente, estadunidenses. Mas entre eles a gente vê uma certa corrupção. Tem um dos casos, acho que foi na primeira edição, inclusive, que a gente descobre que dentro de Window Rock, o gado está morrendo por algum motivo. E numa investigação, a gente descobre uma tentativa de acabar com o local, tornar ele mais árido do que ele já é, trazer a morte completa para, quem sabe, transformar numa grande cidade-cassino. E, óbvio, esse dinheiro vai ser concentrado na mão de um líder e de outras pequenas pessoas, em detrimento de uma grande população. Então, tem esses dois lados. E aí, a gente vai acompanhar numa história que é bastante cronológica. Existe uma continuidade cronológica muito grande. O Saguaro, ele começa não como agente do FBI, ele é aliciado pela FBI no final da primeira edição. Na segunda edição, ele está pensando. A terceira tem esse envolvimento com o passado dele em relação ao Vietnã. E esse passado ainda vai voltar mais pra frente. A quarta e a quinta edição também tem uma continuidade, mostrando esses movimentos rebeldes armados, armamentistas, contra os desmandos e agora numa tentativa revanchista de recuperar essas terras. Na verdade, é mais uma questão de vingança contra o homem branco, que a gente vê de alguns dos povos. Vingança essa não completamente descabida. Por exemplo, um desses grupos que estão se revoltando nesse momento é de uma antiga aldeia que foi explorada porque o local tinha urânio. Esse urânio acaba matando a população. Depois, a mina de urânio é abandonada e outras partes vão ser exploradas da reserva. E essa mina de urânio está trazendo doenças, está matando pessoas dentro da aldeia. Mas a lei não está enxergando isso, ou não quer enxergar isso. A própria questão de tratamento e tal, começa a ser ambíguo de forma a não ligar diretamente as responsabilidades. Então, existem, sim, essas revoltas indígenas. Elas não vieram do nada. Elas vêm através de constante violência, de anos e anos de violência. E, às vezes, elas explodem de forma também violenta. E o saguaro vai estar nesse meio caminho, tentando evitar que a violência mate mais pessoas inocentes. Que o grande lance é tentar evitar a morte de inocentes. Bem, como se passa no Arizona, além dos indígenas e dos brancos, a gente também vê conflitos de fronteira. Na primeira edição, tem, inclusive, são dois mexicanos que vão ser personagens do elenco principal, que vai se retomar mais várias e várias vezes. Enfim, é bem interessante o cenário pintado em saguaro. Só que ele não tem o alívio cômico que existe, normalmente, nas histórias até da Sérgio Bonelli. Alívio cômico que serve para a gente, apesar de todo o drama, é um drama, a gente já está acompanhando o drama de populações nessa história. É um drama com elementos policiais, tem cenas de ação, cenas de ação bem legais, mas, essencialmente, é uma história dramática. E esse drama, sem os alívios cômicos, como a gente encontra... Bem, em várias. A gente tem o Mágico Vento, que é mais denso o texto, a gente tem no Tex, a gente tem no Dylan Dogg, no Match Mister, Mister No. Mas, por não ter, nesse momento, nenhum respiro, é uma leitura mais densa, é uma leitura mais pesada. Então, é legal, gostei. Porém, eu até recomendo que as cinco edições que estão aqui sejam unidas aos poucos. Ler uma edição num dia, ler outra edição em outro, para ler tudo numa pancada só. Ela é bastante... Ela vai pesar bastante, vai incomodar. Um incômodo bom, porque, bem, é um retrato péssimo da nossa sociedade, mas muito bem feito. Na edição... A edição nacional, achei interessante, eu tenho problemas com a edição italiana. Aqui, como eu disse, todo início de revista tem um texto que sustém em todas as revistas da Sérgio Bonelli. Mas, nesse caso, o Jean-Marie Contro, que é o redator, que faz os textos de início, A Sombra do Gavião é o nome da coluna, ele se apega muito ao texto, a questões de cinema, a como os indígenas são retratados no cinema, muitas vezes, aquele blackwashing, ou, no caso, redwashing, indígenas, ou, na verdade, histórias que possuem indígenas, mas esses indígenas são interpretados por pessoas de qualquer etnia, menos alguém, navarro, ou hopi, ou qualquer coisa, qualquer um dos povos que vivem, realmente, nos Estados Unidos, nos povos originários dos Estados Unidos. Isso é uma questão interessante, sim. Os textos são interessantes. Porém, o que eu senti falta, na verdade, é que o Jean-Marie Contro, ele poderia utilizar um dos textos, ou mais do que um deles, a gente tem cinco aqui, para falar sobre questões das relações políticos sociais, relações históricas, a situação das reservas, contextualizar a gente nesse cenário, que é um cenário que eu desconheço, que muitas pessoas, muitos de nós devem desconhecer, mesmo os italianos, porque aqui a gente está falando de uma história dos Estados Unidos, e de uma história que, na verdade, nem todo mundo nos Estados Unidos deve ter contato. Então, eu senti falta de entender o que são esses conflitos, essas manifestações, as organizações sociais, como que funciona esse conselho tribal, todo esse background, que ia ajudar bastante a entender. Eu fui pesquisar, fazer, pelo menos uma pesquisa rápida, sobre alguns termos, algumas questões da década de 70, dos povos indígenas, das reservas, em específico. Mas seria interessante se o que o Jean-Marie Contro tivesse colocado. Como eu disse, os textos deles são legais, fala mais sobre cinema, fala mais sobre essa questão de preconceito também, de não colocar, da escolha dos atores. Inclusive, tem um texto sobre um livro, que é bem interessante. Porém, poderia ter outra coisa. Na verdade, um ou dois textos poderia ser mais de contextualização do cenário, e isso ajuda bastante, contribui muito a entender melhor tudo o que está acontecendo. O background, o texto do Ena, ele não é enciclopático, ele não te dá tudo de graça, o que está acontecendo. Ele te joga no meio da aventura, no meio do drama, da ação, e isso está acontecendo. A gente vê os conflitos, começa a entender as relações, a partir do saguaro, mais seria interessante ter esse desenvolvimento maior no background. Mas isso é a crítica já atrasada para o Jean-Marie Contro, isso aqui, que foi escrito há 10 anos atrás, em 2012, quando começou a série. Enfim, esse foi o saguaro, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o canal, e comentem se vocês gostaram, se vocês estavam afim de ler, o que vocês acharam desse personagem, e de tudo que eu falei. A gente conversa nos comentários, me siga no Instagram, no arroba Presto Gáudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal. A Editora 85, ela tem uma loja própria, então tem pela Amazon, se comprar pela Amazon, vai me ajudar bastante, mas compra direto pela 85, se for comprar alguma coisa dela, porque o dinheiro vai diretamente para ela, não tem aquela separação, mas aquela diminuição do valor para a editora original, ou espera um dos catarses, porque aí dentro de qualquer catarse, vocês conseguem comprar o produto daquele que está sendo lançado no catarse, e os próximos, e os anteriores, todo o catálogo da Editora 85, é possível conseguir também. Enfim, é isso, tem também o Fortaleza Quântica, onde eu falo sobre filmes, onde eu e amigos meus, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz recomendações, a gente conversou com o Ricardo Lesbão, que é responsável pelo Celular O Bono, num episódio do Fortaleza Quântica, a gente conversou várias vezes com o Leonardo da Editora 85, falando sobre outros títulos que ela tem, enfim, procurem Fortaleza Quântica, tem outros episódios também, são atemporais e bem divertidos. É isso, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.